Falou, falou pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal SuperMarioJR Todo aquele que é super inscrito chega deixando o seu like Você que é de paraquedas nesse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, partilhar o vídeo com todo o pessoal E é isso pessoal, solta a vinheta Então pessoal, não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram que está aqui Que é o super.mariojr E no vídeo de hoje vamos falar um pouco acerca, falamos um bocado acerca das mulheres brasileiras Num vídeo que não sei se já saiu no canal ainda, porque ainda estou a organizar o cronograma dos vídeos E hoje vamos falar acerca das mulheres africanas, né? Como é que é, como é que não é, como é que é, como é que não é Como sempre digo e vamos Primeiro vamos falar sobre o modo de vestir as mulheres moçambicanas As mulheres moçambicanas, elas usam aquele que chamamos de capulã, né? Moçambique Que é um tecido africano, geralmente que o tecido varia de país para país É um tecido meio áspero, né? Onde cobre toda a parte da cintura para baixo E as mulheres africanas geralmente cobre a maior parte do corpo Apesar de que ultimamente as coisas têm mudado um bocado por causa das novelas Daquela coisa toda, né? Mas geralmente as mulheres africanas têm tendência de cobrir mais o corpo De ser um pouco mais reservadas, um pouco mais resguardadas do nudismo Não sei se essa expressão está certa ou é pesada demais Mas se guardar um pouco mais do nudismo Então elas se reservam um bocado mais do que as mulheres dos outros sítios Quanto às tradições Tem várias tradições das mulheres africanas Uma delas Por exemplo As mulheres africanas geralmente Geralmente elas são mais donas de casa Elas cuidam mais da família, da casa e tudo mais E por exemplo agora é que está a mudar mais a situação Muita coisa a mulher africana antigamente não pôde fazer Que agora faz Vamos falar de conduzir Não, conduzir na verdade já faz muitos anos, né? É mais no país árabes que houve Que houve essa restrição da mulher não poder dirigir tudo Mas árabes digo em África nesse caso ainda, né? Falo do Egito Falo da Argélia E entre os outros países africanos que são árabes Mas a mulher africana tem mais aquilo de cuidar da família Cuidar do marido Cuidar da casa Cuidar dos filhos É mais daquela família tradicional antiga, né? Aquela família que Ela é mãe Cuidadora Apesar de que atualmente as coisas estão um pouco mais diferentes também Por causa da globalização Já tem várias mulheres empoderadas Trabalhando E dividindo as coisas, né? Então é isso E essa daqui eu vou falar agora é mais antigamente Antigamente as mulheres moçambicanas e africanas em geral Em alguns anos, eu digo em média de uns 10 anos atrás Tinha aquela coisa chamada dificuldade para acessar a educação Poucas mulheres antigamente, alguns anos atrás, tinham acesso à educação Ou seja, poucas mulheres poderiam estudar Ou se estudavam, estudavam até um nível muito baixo Porque casavam, logo casavam e muitas outras coisas E também, antigamente a dificuldade, a pobreza era um bocado maior do que se vê hoje em dia A globalização, a modernização e tudo mais Ela foi o fator que está fazendo essa realidade hoje em dia Ser uma realidade totalmente diferente daquilo que era antigamente Quanto aos valores morais e sociais Eu acredito que a mulher africana tem bons valores morais e sociais Porque ela é bem resguardada Aqui existe muito aquele respeito moral e social A mulher, tipo africana, ela é muito cuidadosa Ela acredita muitos valores Ela acredita aqueles valores antigos Aqueles valores de saber honrar, respeitar o seu marido De saber cuidar dos seus filhos E muito mais Não estou a dizer que a mulher africana tem que ficar em casa Não acredito que tem que ser empoderada Tem que trabalhar, que tem que crescer Que tem que estudar Que tem que ser cada vez mais independente Também tem que saber honrar o seu marido Tem que saber honrar a sua casa Tem que saber cuidar da sua família Tem que saber ser aquela mãe para os seus filhos É o que eu acho E o que está acontecendo também O que acontece A mulher africana é muito resguardada Ela é muito empoderada Mas, porém, ela acredita muitos valores O que eu acho que é diferente de muitas outras culturas americanas Ou até europeias Sexualmente falando, a mulher africana Ela é aberta a várias outras experiências Eu acho que, tipo, sexualmente falando A mulher africana também é muito ativa De vários outros jeitos De vários e vários jeitos Aham, sim A mulher africana não tem tabus De um jeito sexual Falando, não tem muitos tabus como antigamente Antigamente a mulher tinha vários tabus Tinha vários receios sexuais Do que pedir, do que falar, do que não falar Hoje em dia, a mulher africana sexualmente falando Ela já é mais aberta Ela já é mais ativa Ela já é mais proativa também Então, já não há muito resguardo De uma forma sexual De uma palmas relevas Guardada para o sexo Depois do casamento Então, é isso pessoal De uma forma superficial Falando a mulher africana Moçambicana Desse jeito Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o seu super like Me seguir nas redes sociais Super.MarioJR Com duplo R E Falou Nota Tanakh Van Lan Anak 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 Obrigado.